Clica no gráfico para desenhar um trapézio isósceles com vértices em menos 2, 8, e menos 4, menos 1. Outro vértice em 3, 8, e a base de 9 unidades de comprimento, paralela ao eixo do x. Muito bem, vamos ver se conseguimos fazer isto. Então, podíamos começar por marcar estes vértices. Então, menos 2, 8. x é menos 2, y é 8. Isto é este ponto aqui. O próximo é x é menos 4, y é menos 1. x é menos 4, y é menos 1. E está bom. Eles unem os pontos por nós. Depois dizem 3, 8. Então, 3, 8 será aqui. Agora, penso que quando clicar, o computador vai tentar desenhar uma linha entre este ponto e este ponto, que não é o que nós queremos. Isto é um trapézio, um trapézio isósceles. Na realidade, quero unir este 3, 8 a este ponto aqui em menos 2, 8. Então, deixem-me ver o que acontece. Ok, não queria que isto acontecesse. Deixem-me apagar isto. Deixem-me apagar aqui. E vou marcar este primeiro. Depois, vou marcar este. Depois, vou marcar este. E depois, vou ver onde tenho de pôr este. Então, deixem-me apagar estes todos. Vamos movê-los todos para o lixo. Movam-nos todos para o lixo. Deixem-me começar de novo. Então, vou começar. Isto deve ser um erro aqui no ecrã, mas vamos ver. Vamos esperar que funcione. Vamos começar por marcar 3, 8. 3, 8. É este ponto. Depois, vamos marcar menos 2, 8. Menos 2, 8. Isto é o topo do nosso trapézio isósceles. É bom estudar-nos o comprimento que tem. O comprimento deste topo é 5. E depois, podemos fazer menos 4, menos 1. Menos 4, menos 1 é este ponto aqui. Muito bem. Agora, isto parece-se com um trapézio. E agora, a base tem 9 unidades de comprimento que é paralela ao eixo dos x. Então, a base tem 9 unidades de comprimento e é paralela ao eixo dos x. Apenas temos de mover 9 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Depois, apenas voltamos para cima. E parece que obtivemos um trapézio isósceles. O que significa trapézio isósceles? Significa que estes dois lados, os lados que não são o topo nem a base, serão iguais. E vemos que este lado aqui é igual a este. E que este topo está, podem mais ou menos ver isso, está no meio. É uma forma de pensar nisto. Eu gosto do trapézio isósceles. Vamos verificar a resposta para ter a certeza que desenhámos isto bem? Sim, fizemos isto bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí